O inimigo pelejou, já fez de tudo Para tirar você da presença de Deus Mas o Senhor nunca te desamparou Pois não despreza nem sequer dos filhos seu Se a tempestade está grande em tua vida E o teu parque está quase a perecer Ele vai mandar estimar-se e acalmar E a bonança vai chegar no teu viver Ele faz o fraco ficar forte Um derrotado ele faz um campeão Pela fé contembro tua vitória Que Jesus mandou agora entregar na tua mão Ele faz o fraco ficar forte Um derrotado ele faz um campeão Pela fé contembro tua vitória Que Jesus mandou agora entregar na tua mão Pela fé contembro tua vitória Obrigado.